Música Então, gurizada, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. Depende de onde estiver assistindo isso, que a gente vai para mais uma aula do PopClass Enem. Então, a aula de hoje é sobre hormônios masculinos. A equipe organizadora resolveu fazer essa aula, porque a gente tem uma aula já sobre hormônios femininos, né? Então, para poder contrabalancear. Claro que hormônios masculinos não caem tanto no vestibular como hormônios femininos, a questão do ciclo menstrual e tudo mais. Eu acho que na minha época de vestibulando, tu nem via isso no Enem, tu só via nas outras faculdades. Mas quem gosta de viajar fazendo prova, gosta de prestar os vestibulares próprios das faculdades, são dois assuntos bem pertinentes. Então, o ministrante sou eu, o Alisson Castilho dos Santos, eu sou estudante de medicina aqui da Universidade Federal de Pelotas, não de Picos. Universidade Federal do Piauí, desculpa, no campus Picos. Eu sou previamente formado em gastronomia, por isso que eu confundi com Pelotas, que foi na Universidade Federal de Pelotas. Então, o assunto é androgênios, né? O que são androgênios? Androgênios são qualquer tipo de hormônio, qualquer tipo de esteroide, que ele vai possuir um efeito masculinizante na pessoa. Dentro dos androgênios, tá aquele principal, que é a testosterona. E eu botei essa imagem aí, porque logo que a gente pensa em testosterona, pensa em hormônios masculinos, mas a gente pensa nisso, né? A pessoa perdendo peso, ganhando massa magra, ficando forte. A gente vai conversar sobre isso também, mais pra frente da aula. Então, o que são os androgênios? Eles são produzidos nos testículos, tá? Principalmente no homem. As células responsáveis por essa produção são as células de leide, tá? Elas estão no interstício dos tubos semíferos. A testosterona, ela vai ter influência ali na espermialgênese, né? E no resto do corpo. Ela é produzida ali, mas ela acaba se espalhando pelo resto do corpo. Os três principais hormônios produzidos pelas células de leide, então, são a testosterona, a dihidrotestosterona e a androstenediona. A dihidrotestosterona é a forma mais ativa da testosterona, né? Inclusive, é a que faz cair o nosso cabelo aqui, mas não é só que a gente fala disso. Ah, eu deixei o WhatsApp aberto e deu barulho, deu coisa. Vou ter que fechar agora e cortar essa parte da aula. Deixa eu mexer isso aqui. Então, a testosterona, ela vai ser o hormônio mais abundante no nosso corpo, né? Embora ela seja convertida de testosterona ou em outros metabólicos no resto do nosso corpo. As células interstitiais de leide, elas representam 20% da massa do nosso testículo no homem adulto, né? Então, para pensar, é bastante a parte das células que vão produzir testosterona ali. No recém-nascido, a produção de testosterona é bem alta. É até, se não me engano, a décima semana de vida. Em seguida, na infância, ela acaba se estabilizando por um tempo, né? Tem uma produção muito pequena. E assim que chega a puberdade, tem um novo crescimento da testosterona, né? Aí, isso vai, isso além da, com a variação da testosterona, tem também a variação das células de leide. Então, elas são muito presentes no recém-nascido, pouco presentes na infância, né? Mais ou menos das 10 semanas de vida até os 10 anos de idade, 13. Em seguida, tem um aumento das células de leide e da testosterona no corpo. Tem uma observação aqui que eu gostaria de fazer, que é, caso um homem, ele possua um tumor nas células de leide, lá no testículo, ele vai criar uma superprodução de testosterona, isso mesmo na infância ou não, né? E o raio-x. Felizmente, as células de leide, elas não são tão sensíveis ao raio-x assim, na questão de serem destruídas. Mas, mesmo assim, ainda a gente, quando vai fazer um raio-x, por exemplo, bota aquele colete protetor e protege outras áreas que não vão ser examinadas, né? Para evitar radiação nelas. Porque mesmo as células de leide sendo resistentes e não sendo destruídas pela radiação, elas podem sofrer alterações e mutações. Então, a gente tem uma produção de androgênios fora do testículo também. Que ocorre principalmente nas adrenais, onde vai ter uma produção que representa menos de 5% do total da testosterona produzida no corpo. Nas mulheres, essa produção, ela serve para garantir o crescimento dos pelos plubianos, né? E nas axilas. E não tem nenhum efeito masculinizante. Tanto que, se o homem não tivesse testículo, ele tivesse só com a produção das adrenais, ele não teria a testosterona necessária para continuar com as características masculinas. Então, já vamos de questão, tá? Sobre o que a gente falou, já dá para tirar uma questão aqui e conversar um pouco sobre o outro ponto. Então, vamos ler comigo? Então, vamos falar um pouco da vasectomia antes. Só, ele fala o que é o seccionamento dos ductos diferentes, né? Esses ductos diferentes aí, eles já são ductos de caminho, só para onde vai passar o espermo. Durante a ejaculação, não tem produção dos ductos diferentes. No máximo, a gente secreta uma secreção, né? Para aumentar o volume ali e ajudar o trânsito dos espermatozoides. E o que dizer que essa secção... Existem diversas técnicas na cirurgia de vasectomia. Ele pode ser cortado, simplesmente separado. Ele pode ser... Tu pode dar um nó no ducto diferente com uma linha e cortar. Tu pode só dar um nó. Essa cirurgia, ela pode ser reversível ou pode não ser reversível, né? Eu cortando os ductos só e evitando que eles se juntem novamente, ela é irreversível. Eu pegando com uma linha só, ela pode ser reversível. Ainda que digam que tem a cirurgia de recanalização, né? Que pode reverter qualquer um dos tipos de cirurgia. O problema é que ela é muito cara. E não tem garantia nenhuma de que vai dar certo, né? Nós vamos para a questão então. A letra A. Não tem fundamento, pois a testosterona é produzida por glândulas situadas acima dos ductos, próximo à próstata. Não. As glândulas que produzem a testosterona lá são nos túbulos semilíferos, estão abaixo, né? Nos testículos. A próstata e as glândulas que tem em cima, elas só servem para produzir... Outros tipos de substância, né? Que vão ajudar no processo de ejaculação e maturação do espermatozoide. Vamos pular B, que eu já vou dizer que é a que está certa. Mas é legal a gente desenvolver o raciocínio lógico junto. C. Tem fundamento, pois a secção dos ductos diferentes impede o transporte de testosterona dos testículos para o restante do corpo. Infelizmente, essa está errada, porque a gente tem a transmissão dos hormônios, né? A testosterona, ela sai das células de leite e em seguida elas podem passar de uma célula para outra e ir para o sangue, né? Elas podem ter a secreção... Como é que é? A função parácrina, né? Elas podem atuar ele direto no testículo ou entrar em contato com a corrente sanguínea e daí agir no corpo inteiro. Mesmo que eu corte os ductos diferentes, o homem não vai ter uma redução da testosterona, do nível de testosterona cérico. D. Tem fundamento, pois a produção de testosterona ocorre nos ductos diferentes e com seu seccionamento essa produção cessa. Não é. A gente sabe que é produzido no testículo ou testosterona e não nos ductos diferentes. Essa aqui é uma pegadinha como aquele tipo de questão que fala da vesícula biliar. A vesícula biliar, ela não produz bile, ela só armazena. É uma outra pegadinha clássica do vestibular. Tem fundamento, pois a testosterona é produzida no epidídimo e dali é transportada pelos ductos diferentes para o restante do corpo. Não é produzida no epidídimo, a gente sabe que é produzida lá embaixo, nos tubos semelíferos. E passa pelos ductos diferentes. Então, a resposta certa é a B. Não tem fundamento, pois o seccionamento impede unicamente o transporte dos espermatozoides dos vestícolos para o pênis. E é exatamente isso. Quando tu corta ali o ducto indiferente ou clampeia ele, tu vai evitar que passe os espermatozoides. O homem vai continuar ejaculando, inclusive, que ele vai ainda colocar para fora as secreções e o buco que acompanha junto. Só não vai sair o espermatozoide em si. Então, agora nós vamos para a química dos androgênios. Então, a gente tem a testosterona e a de hidrotestosterona aqui. A gente pode ver que eles têm uma cadeia bem característica. Eles são esteroides. Todo esteroide é um grupo de quatro anéis com 17 carbonos dispostos na formação básica. E aí pode ter os outros carbonos adicionados, como a gente vê o grupo CH3 ali nos dois. Aí que aumenta a fórmula para C19, H28, O2, testosterona e C19, H3, H30, desculpa, O2. O que a gente tem que se ligar aqui, que é uma outra pegadinha clássica do vestibular, é falar assim, ah, tem anel aromático no grupo da testosterona, da hidrotestosterona? Não, não tem. Uma coisa que eu lembro muito bem da época do vestibular é que anel aromático é quando a gente tem um anel com três ligações duplas, né, separadas, uma da outra aqui, ou quando tem aquele simbolozinho no meio, aquele círculo que daí também simboliza as três ligações duplas. Então a gente não tem anel aromático aqui, tá? Tanto a testosterona quanto a hidrotestosterona são sintetizadas a partir do colesterol, né, dos ésteres de colesterol, presentes nas mitocôndrias das células de leite, ou elas podem ser produzidas também diretamente da acetil com enzima A, tá? O grupo de enzimas envolvidas nessa produção aí é um grupo de crivagem de esteroides da CP450, 50, mas isso não vai ficar no vestibular caso aconteça, caso venha falar de enzima no vestibular. A grande estrela da vez que faz a testosterona é essa enzima aqui, é 17-beta-hidroxisteroide desidrogenase. Tá bom? Aí vamos passar para o próximo slide e já vamos de questão de novo. Agora uma questão do Enem sobre essa questão bioquímica da testosterona. Então foi a questão 81 do Caderno Azul, se não me engano, em outros cadernos foi outra questão, no Enem de 2016. Ele apresentava o texto assim, A lipofilia é um dos fatores fundamentais para o planejamento de um fármaco. Ela mede o grau de afinidade que a substância tem com ambientes apolares, podendo ser avaliada por seu coeficiente de partição. Então, ela está falando que a lipofilia, a afinidade que certa molécula tem pela gordura, é importante para a gente ver como esse fármaco vai agir, o que ele vai fazer no corpo da pessoa. Aí ele fala desse coeficiente de partição aqui, que pode te deixar um pouco confuso, mas isso aqui ele está deixando bem claro que não é nada mais do que o nível de apolaridade da substância. As substâncias apolares são mais lipofílicas, as substâncias polares são mais hidrofílicas. Aí ele pergunta, em relação ao coeficiente de partição da testosterona, as lipofilias dos compostos 1 e 2 são respectivamente? Essa questão é meio pegadinha. Se eu olhar aqui na legenda da foto, ele bota OH, que é hidroxilo, se não me engano, como testosterona. Depois ele bota o hidrogênio sozinho como composto 1 e o carbono com 3 hidrogênios como composto 2. E ele te pergunta se eles são mais lipofílicos ou menos do que a testosterona. Se a gente parar para pensar que a testosterona aqui é esse OH, e o OH é muito hidrofílico, ele me ajuda a fazer pontos de hidrogênio e ligação, Então, isso aqui, com certeza, vai ser mais hidrofílico do que somente o OH. Então, a lipofilia do conjunto 1, composto 1, é maior que a do OH. Agora, o CH3, ele é um carbono com 3 hidrogênios. A gente sabe que carbono não faz pontos de hidrogênio, não. Então, com certeza, ele é muito mais lipofílico do que o OH, do que a testosterona. Então, a gente pode dizer que as lipofilias desses dois compostos aqui, 1 e 2, elas são maiores do que o OH. Isso porque a gente tem que analisar a questão que eles botaram aqui no canto, denunciado que OH seria a testosterona, o OH seria o composto 1 e o CH3 seria o composto 2. Ele simplesmente queria que tu analisasse quem é mais lipofílico ou hidrofílico, hidrofóbico e lipofóbico. Resposta D, maior e maior que a testosterona. Beleza? Próximo slide. Então, a questão do metabolismo. Depois que a testosterona entra no corpo, 97% dela vai se ligar fracamente à albumina plasmática para circular no sangue. Isso vai facilitar a expressão dela pelos tecidos, né? Quando se liga fracamente, se solta mais fácil ou se elas pegam mais facilmente. E ela vai se ligar também fortemente a uma beta-globulina, que é a globulina ligada ao hormônio sexual. Depois que ela entra na corrente sanguínea, ela fica circulando mais ou menos por 30 minutos a várias horas. E nesse meio tempo, ela pode acontecer diversas coisas com ela. Ela pode ser armazenada nos tecidos, tá? Ela pode ser degradada. A degradação vai se juntar com a excreção. A degradação e a excreção, ela vai ser unida com glicuronídeos e sulfatos. Essas duas alterações na ponta da cadeia delas vai ajudar a reconhecimento com as células. Assim, elas vão ser transportadas para a bile e excretadas, né? Também sai pela urina e pelos rins. Isso aí ajuda. Os glicuronídeos, eles estão mais presentes do que os sulfatos na excreção e degradação da testosterona. Ela tem uma meia-vida de 8 dias no nosso corpo, né? Então, a testosterona produzida, ela fica muito tempo rodando dentro da gente. Se ela não é degradada e se ela não é absorvida por nenhuma outra célula para ser armazenada. Então, uma das curiosidades que a gente tem é que o homem, ele também tem produção de estrogênio no corpo. Essa produção de estrogênio, ela é um quinto do estrogênio de uma mulher não gestante, né? No ciclo normal, em período fértil. A gente não sabe exatamente como é que esse estrogênio é produzido, mas por evidências de estudos, a gente tem uma grande quantidade de testosterona nos tubos seminíferos. Acredita-se que isso ajuda na espremiogênese, né? Aí, então, supõe-se que são as células de Sertori que convertem a testosterona em estradiol. E 80% do estrogênio que ainda tem no corpo do homem acredita que se é realizada essa transformação no fígado. Também ocorre pela testosterona ou androstanediol em estrogênio. O complexo, existe um complexo de gêneros que realiza isso, né? Mas a grande principal aqui seria a aromatase. Inclusive, uma curiosidade, eu tive muitos suplementos alimentares com urtiga ou outros materiais que são usados em inibidores de aromatase. Para evitar essa transformação da testosterona no estrogênio, né? Muitos atletas usam e tudo mais. O grande problema é que a vida é tudo em equilíbrio. E não é só a testosterona que é necessária no nosso corpo. A gente sabe que progesterona e estrogênio ajudam na questão muscular também, na questão da pessoa ficar mais definida. Então, ela é necessária, tanto no homem quanto na mulher, só em quantidades diferentes. Por isso que não é necessário uma suplementação, esses suplementos inibidores de aromatase, a não ser que tu tenha exames comprovados que o nível de estrogênio e progesterona no teu corpo estão muito altos. Continuando. Então, esse é o gráfico da testosterona durante a vida do homem. A gente começa com a agronotropina coriônica sendo produzida pela placenta. E vai estimular a produção de testosterona nas células do feto. Com essa produção, a gente tem um pico aí entre o segundo e o terceiro trimestre de gestação. E em seguida, perto do parto, já decai bastante, né? A testosterona necessária nessa época pra gerar as características masculinas no feto. Então, entre depois, assim que nasce, ele fica mais umas 10 semanas ainda com uma produção alta de testosterona e baixa. E aí a gente vai pra infância. Vamos com um ano de idade até aos 13, 10 anos de idade. Quando eu entro na puberdade nesse período, produção praticamente zero de testosterona. Então, lá na puberdade vem um estímulo que faz a hipófise anterior produzir a agronotropina. A agronotropina vai disparar a produção de testosterona e a gente vai ter essa grande curva aqui pra cima. Quase uma vertical pra cima em produção de testosterona. Vai seguir alta durante a vida toda do adulto até chegar a mais ou menos anos. De 65 e 80 anos, que pode ocorrer o climatério masculino. Vai ser uma baixa da produção de testosterona entre 20 e 50%. O homem também possui... É mais raro acontecer no homem, mas tem relatos de casos de homens com fogachos, né? Aquela situação de calor, de frio e alteração de humor. Vem parecido com o climatério feminino. Então, a testosterona na vida embrionária, né? A partir da sétima semana de gestação, começa a produção de testosterona. Mas pra essa produção ter acontecido nas sete semanas, na sétima semana teve o gene, o cromossomo Y, né? Ele possui uma região, que é a região determinante do sexo, chamada de SRY, que vai produzir a proteína SRY. Essa proteína é responsável por fazer as cristas genitais começarem a se transformar em células que produzem testosterona, né? Em seguida, a crista genital, isso vai ser metabatido em outra aula, com outro colega meu. A crista genital vai se transformar aos testículos, e daí vão formar, ficar produzindo testosterona. Essa produção de testosterona, então, ela é responsável pela formação do pênis, do saco escrotal, da próstata, das vesículas seminais e dos ductos genitais masculinos. Então, toda a genitália masculina, ela é produzida pela testosterona, não pelo gene SRY, nem pela proteína. Mas por que tu diz isso, Lárcio? Eles fizeram estudos cortando os testículos, retirando os testículos de fetos muito novos, e aí não havia mais a posição de testosterona, e eles viram que os fetos adquiriam características femininas. Isso foi um teste com animais. Depois, eles perceberam também que se eles pegassem um feto jovem, feminino, e injetassem altas quantidades de testosterona, ele desenvolvia características masculinas ao invés de femininas. Então, o grande X da questão é que quem define o sexo é o hormônio da testosterona. O gene SRY, que faz a proteína SRY, direciona as células para a produção de testosterona, mas quem vai definir as características é a testosterona. Então, a puberdade. Aí eu trouxe fotos para ilustrar aqui um pouco, né, do que é essa puberdade. Então, a gente sabe que é a gonadotrofina ou a gonadotropina, depende do autor que tu pega, eu trouxe a mesma coisa. Elas sofrem um bloqueio. O hipotálamo, ele só foi um bloqueio esteroidal durante a infância. O que significa que mesmo qualquer protêpa, pequena quantidade de hormônio esteroidal de testosterona que seja produzido por uma criança, corra pelo sangue, ela não vai ativar as características masculinas e nem a produção de gonadotropina, porque isso vai bloquear. Aí a gente não entende muito bem o porquê, mas quando chega na hora da puberdade, o corpo consegue vencer esse bloqueio, né, e acaba começando a produzir mais a gonadotropina coriônica. A gonadotropina, desculpa. Esse é o hormônio liberador de gonadotropina. Isso vai estimular o LH e o FSH. O FSH, ele está mais relacionado com a espremiogênese, então a gente não vai debater aqui. E o importante aqui é o LH, ele vai estimular os testículos a produzirem a testosterona e começar com essas mudanças das características masculinas na puberdade. Aí a gente tem dois exemplos, né, o Felipe Tito. Ele, quando criança, antes, pode ver o rosto um pouco mais, com as expressões mais delicadas, né, e depois que cresceu ficou um pouco mais masculinizado, os pelos na cara. A tatuagem e o excesso de massa muscular, com certeza, foi um tatuador e uma academia, porque a gente tem um incremento de massa muscular, né, mas não desse jeito, assim. E o outro cabecinha aqui é o... Não é Gustavo Kirten, não? Não fugiu o nome. O irmão daquela guria. Bom, todo mundo conhece quem é esse cara aqui. Tu pode ver a alteração, né, da fisionomia, a questão da barba. E a questão dos dois, tu vê, até a pele muda um pouco, né, de uma época da puberdade para vida adulta. Então, esse aumento da produção de hormônios, de testosterona, eles vão agir também, principalmente no saco escrotal e no pênis, que pode fazer um crescimento de até oito vezes durante a puberdade. Agora vamos falar sobre os... as ações, os efeitos da testosterona, né. Então, a testosterona, ela vai aumentar a distribuição de pelos pelo corpo, né. Eu vou ter um crescimento de pelos no pubis, acima da linha alba. Na verdade, eu vou ter entre o pubis e o umbigo, né, na linha alba. Então, às vezes, passando do umbigo, no abdômen, né, eu também vou ter um crescimento de pelos maior na face e, geralmente, no tórax. Alguns homens podem ter crescimento de pelo nas costas também, mas é menos frequente. A grande verdade é que, quando a testosterona vem, ela vai aumentar o crescimento de pelos em todas as regiões, né, do corpo do homem. Então, aonde já tinha pelo, ele vai engrossar e vai aumentar, né. E aonde não tinha, pode aparecer. Aí, o padrão de calvície masculina. A calvície tá diretamente ligada com a testosterona, né. Grandes quantidades de testosterona causam calvície no homem. O problema é que a gente sabe que não é um fator dos hormônios só. Tem muitos homens viris que chegam a 60 e poucos anos de idade e não perderam o cabelo ainda. Então, possui o fator genético, a herança genética que vai fazer. Mas uma mulher, por exemplo, pode ficar calva. Se ela tiver um tumor que faça ela produzir muito hormônio masculino durante muito tempo e ainda tiver herança genética, ela pode desenvolver essa calvície. Se ela tiver só o tumor, sem herança genética, ela pode ter uma certa perda de cabelo, mas não desenvolver calvície. Os efeitos na voz. É muito engraçado ver um adolescente falar. Isso acontece pelo... O efeito na voz, ele tá mais ligado ao efeito anabólico da testosterona, né. Aí tem um crescimento da musculatura laríngea. O adolescente vai ter um engrossamento da voz. No início vai ser aquela voz que tá corachada, parece. Ele vai ficar oscilando e falando mais ou menos assim, e engrossando e depois estabiliza. Aí a gente tem a testosterona aumenta a espessura da pele e pode contribuir com o desenvolvimento da acne. Como eu falei ali antes, né. A gente vê até uma certa alteração do... da puberdade, do Tito e do outro cara que eu esqueci o nome agora. Tem um crescimento... Tem um engrossamento da derme. Tem uma hipertrofia das glândulas sebáceas, né. Tem uma maior produção de óleo na pele. E isso desencadeia a acne. Depois de um tempo, a pele se acostuma, né. Esse nível de produção sebácea diminui. Mas a gente vê que durante a testosterona tem esse envelhecimento. Durante a puberdade tem essa alteração da pele, assim. Que, inclusive, a gente vê uma maior abertura dos poros, né. Uma pele mais oleosa. Uma pele mais grossa. Bom, continuando. Agora, os últimos efeitos. Tem a testosterona. Aumenta a formação de proteínas e desenvolvimento muscular. A gente sabe que com a puberdade, né. Naturalmente, o homem tem um aumento da massa muscular de 50% comparado ao aumento das gurias, das meninas. Na puberdade. Esse aumento da massa muscular, ele é devido ao aumento das proteínas em si, né. Do efeito anabólico da testosterona. Isso faz com que muitos homens usem testosterona sintética. Ou androgênios sintéticos, né. Eu botei como exemplo aqui o Vitor Bofor. Eles usam tanto como bomba, né. Que se diz para melhorar o desempenho do atleta. Os atletas com mais dinheiro e recursos, eles daí usam como TRT, né. Que é o tratamento de reposição hormonal. Não estão usando bomba, né. Aí tem um exemplo aqui o Vitor Bofor. Pode ver aqui na foto que ele está olhando para cima. E aqui ele está sobre o efeito do TRT, né. O tratamento de reposição de testosterona. Na questão de tamanho, tu não vê muita diferença entre um e o outro. Mas tu vê que ele tem uma questão muscular mais rígida, mais firme. Mais definida com a testosterona. Do que comparado com o outro lado, né. A testosterona também aumenta a matriz óssea e induz a reteção de cálcio. Então a testosterona, ela consegue aumentar muito a deposição de cálcio nos ossos. Isso ajuda na questão da resistência e da força dos ossos. É importante para o homem carregar peso. O problema é que a testosterona, ela junta muito rápido as epífises dos ossos longos com os ossos longos. Isso faz com que, por exemplo, se tu injeta a testosterona em um adolescente, ele tenha um crescimento muito rápido. Mas que vai acabar muito rapidamente. Porque logo as epífises dos ossos vão se fechar e não vai ter mais esse crescimento. A testosterona também, ela acaba funilando a bacia. Ela funila a bacia, aumenta a densidade dos ossos e difere daquele padrão ovulado, da mulher ovalado. Essa bacia, ela fica mais espichada, né. Isso vai ajudar também na questão do homem conseguir levantar mais peso. Inclusive, esse tipo de bacia, o que a gente chama de bacia ginecoide, desculpa, andrógena ou androgênica. Que é uma bacia que, quando tem na mulher, né, ela tá muito relacionada com a parte cesárea. Difícil ter, fazer um parto normal com uma mulher com esse tipo de bacia. Como a testosterona, ele tem esse efeito também de aumentar a matriz óssea, né, pra deposição de cálcio, é usado pro tratamento de osteoporose na felice. Mas os resultados são controversos. Então, a testosterona aumenta a taxa metabólica basal. Quando a gente entra na puberdade, naturalmente, essa produção de testosterona, ela aumenta de 5 a 10% na nossa taxa metabólica basal. Isso quer dizer, tem uma maior produção de testosterona, que causa a maior produção de enzimas, de proteínas, aumenta o metabolismo em geral. Isso vai fazer com que a pessoa gaste mais energia, né. Estudos já viram que se a gente injeta grandes quantidades, essa taxa pode chegar até 15% o aumento dela. Mas o normal é de 5 a 10%. A testosterona aumenta as hemácias. Geralmente, o homem, ele tem 700 mil hemácias por milímetro cúbico a mais que a mulher. Tanto que ele tem mais testosterona. A gente viu também que se a gente injetar grandes quantidades de testosterona no homem, quer dizer, desculpa, foram realizados experimentos onde injetaram grandes quantidades de testosterona no homem castrado. E teve um aumento do número de hemácias de 15 a 20%, sim. Bem rapidamente. O que a gente percebe é que não tem o aumento da eritropoetina, que é o hormônio responsável pelas produções de hemácias. Então, supõe-se que o aumento das hemácias é relacionado também com o efeito anabólico. Assim como o efeito da voz e com o efeito da taxa metabólica basal, todos relacionados com esse aumento anabólico de proteínas e enzimas que acontecem no corpo do homem, onde qualquer pessoa que injeta a testosterona. Por fim, a testosterona tem um efeito no equilíbrio hídrico-letrolítico. A testosterona aumenta a reabsorção de NACL nos túbulos distais dos rins. Isso quer dizer que a pessoa retém mais líquido. Então, na adolescência, a gente tem um aumento de 5 a 10% de retenção de líquido, maior do que antes da puberdade, em relação ao peso corporal. Então, é isso, gurizada. Essa foi a aula hoje sobre hormônios masculinos, que foram as minhas referências. Esses dois livros de fisiologia eu gosto muito. E queria agradecer a vocês, pedir que, se puderem, sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, o PopMorph. O pessoal está sempre jogando curiosidades legais lá, sempre fazendo novas aulas sobre o assunto. Acho que no final desse curso, a gente vai ter muito material aqui, bem legal, para todo mundo poder estudar e se preparar para vestibular. que está cada vez ficando mais especializado e mais difícil. E cada vez mais coisas a gente tem que saber, né? Às vezes é uma aula que a gente assistiu, que ajuda numa questão só, que te bota à frente de 30 concorrentes já. Beleza? Obrigadão e tchau, tchau.